Presidente José Aildo Ramos, queria cumprimentá-lo, cumprimentar o deputado José Ricardo, cumprimentar o relator da matéria, deputado João Daniel, deputado Afonso Florencio, que também está aqui, deputado Nilton Tato, não sei se tem mais alguém. Queria cumprimentar a todas as entidades, padre João, padre João lá do outro lado, cumprimentar também, cumprimentar aqui a todas as entidades, aqui nas pessoas da Ivaniza e da Graça, e dizer que nós estamos muito felizes de vocês estarem apresentando esse projeto aqui na Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão que abre a porta exatamente para a opinião da maioria do povo brasileiro. Então, eu queria dizer a vocês que a nossa batalha aqui é dura. É dura porque hoje a Câmara dos Deputados é constituída por uma maioria de deputados que representam interesses reacionários, representam setores da burguesia, interessados na exploração do trabalhador, interessados na retirada de direitos e, obviamente, interessados em aumentar exponencialmente os lucros das grandes empresas no país. Vocês viram agora quem é o ministro da Economia? Nada mais, nada menos do que um dos maiores aplicadores em fundos clandestinos no exterior. Ou seja, há um que manipula a política econômica de acordo com os seus interesses particulares. E é isso que nós combatemos aqui todos os dias, aqui na nossa luta para prevalecer o interesse do povo brasileiro. É na nossa luta aqui para reduzir o preço da energia elétrica, para reduzir o preço do gás, para reduzir o preço dos alimentos, para garantir ao povo melhores condições de vida e perspectivas futuras. Como agora, nós vamos já encaminhar a luta pela renovação das cotas nas universidades que vão se encerrar no próximo ano. Então, meus companheiros e companheiras, quero dizer a vocês, Esse governo é um governo que nós temos que resistir, resistir agora para avançar no futuro. Vamos fazer todo o esforço, eu sei que vocês dos movimentos têm feito, para tirar esse governo. São vocês que engrossam as ruas no Fora Bolsonaro. Mas nós vamos continuar lutando para, seja agora ou seja na eleição de 2020, tirar esse governo, eleger um governo popular, democrático e uma grande bancada dos setores populares e democráticos nessa casa para aprovar projetos como esse de vocês, que são meritórios, que representam o interesse da maioria. Contem conosco, vamos à luta, não vamos esmorecer e Fora Bolsonaro!